Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de mostrar um sistema operacional Linux tão high level quanto o Oracle Linux que é uma distribuição bem antiga até mantida pela Oracle, empresa que você aí de casa talvez conheça por causa do VirtualBox ou por causa do Java ou por causa dos famosos bancos de dados, entre outras coisas A Oracle é uma gigante da indústria de tecnologia que é envolvida com open source há muito tempo Eles são um dos membros Platinum da Linux Foundation, ou seja, eles ajudam a financiar o desenvolvimento do Linux para todos além de criarem aí as suas próprias soluções O Oracle Linux é também base do Oracle Cloud e eu queria dar a oportunidade de vocês que estão assistindo de terem acesso a uma infraestrutura robusta do mundo real para ver essas coisas de perto Bem o que você vai encontrar no mercado de trabalho A gente falou com o pessoal da Oracle, tanto para nos informarmos melhor a respeito do Oracle Linux quanto para você ter essa oportunidade hoje de, ao mesmo tempo que você vai conhecer o Oracle Linux um sistema com dois kernels, você também possa conhecer a Oracle Cloud Então, acessando o link que está aqui na descrição, você ganha 300 dólares de crédito para testar o Oracle Cloud sem custo adicional por 30 dias Dentro lá do OCI você encontra muitas tecnologias diferentes, além do próprio Oracle Linux como o Linux autônomo, que é super legal, eu vou comentar logo mais em breve porque ele é baseado no Oracle Linux justamente vai ter também acesso aos bancos de dados e outras tecnologias envolvendo blockchain, IoT e análise de dados Se você é desenvolvedor ou de repente está estudando e para entrar na área, vai ser muito legal Eu aposto que vai e pelo que o pessoal da Oracle comentou, eles costumam acompanhar os clientes desde a adoção da tecnologia Cloud até o amadurecimento do seu projeto dentro da nuvem Então, com o pessoal aí que vai estar pronto para te dar uma força, tirar suas dúvidas caso você precise E eu sei que esse período de testes aí já pode ser o suficiente para você testar muita coisa mas vale lembrar que a Oracle também tem o modo Always Free que como o nome já sugere, é sempre grátis e te dá acesso a várias coisas bacanas também sem limite de tempo Então fica aqui o meu agradecimento à Oracle por essa parceria até inusitada e por estender essas oportunidades aí para todos os membros da comunidade aqui do Diolinux Mas voltando agora para o Oracle Linux eu raramente falei aqui no canal sobre sistemas Linux Enterprise pode reparar, a gente até tem alguns vídeos sobre o Alma Linux, o Red Hat Enterprise Linux, o CentOS além do Ubuntu Server e do Debian Falando assim, até parece muita coisa, né? Mas nós estamos chegando a 1900 vídeos publicados aqui no canal e não sei se tem 10 sobre esse segmento Linux aí do mercado Acho que o principal motivo é porque essas distros costumam ser simples e muito pouco mutáveis ao longo do tempo especialmente porque elas visam garantir a estabilidade além de elas terem recursos tão específicos que só vão interessar muito mesmo para profissionais de um nicho bem particular mas não se engane, esse mercado de infraestrutura é disputadíssimo se você trabalha na área ou está estudando para entrar, já deve ter percebido isso O Oracle Linux é um dos principais concorrentes desse mercado ele é um sistema operacional desenvolvido pela própria Oracle desde 2006 e é compilado a partir do código-fonte do Red Hat Enterprise Linux o que faz com que ele seja binariamente compatível com o sistema da Red Hat sendo um concorrente ou substituto a ele em vários casos inclusive com a mudança no processo de desenvolvimento do CentOS que nós tivemos recentemente com a ascensão do CentOS Stream muitas empresas começaram a olhar para ambientes Oracle, entre outros, Red Hat clones, digamos assim com mais carinho além da base do Oracle Cloud, o Oracle Linux também é utilizado pelos times de engenheiros da própria Oracle para desenvolver tecnologias usadas na nuvem deles como o famoso banco de dados da Oracle eles têm até um vídeo de propaganda bem legal que fala sobre isso explicando aí as vantagens de você rodar o banco de dados no sistema operacional que eles usaram para desenvolver o próprio banco de dados que seria um ambiente muito mais testado e mais confiável a longo prazo o Oracle Linux é gratuito para você baixar, mas assim como o Red Hat Enterprise Linux ele requer uma assinatura para você ter suporte profissional o modelo de negócio é relativamente parecido o processo de instalação é o mesmo do Red Hat ou do Fedora usando o instalador Anaconda mas o sistema tem as suas particularidades também com opções de softwares a serem instalados e configurações extras de segurança durante o setup do sistema você pode escolher se vai querer usar o Oracle Linux como um servidor com interface se você selecionar essa opção você vai acabar no desktop de nome 3.32 que antigo já mas é bem estável o que no ambiente de servidor assim com interface até que faz bastante sentido as opções de instalação você também pode selecionar vários outros modos destaques aqui para o modo servidor sem interface que é mais comum de se utilizar inclusive em âmbitos profissionais e também para o modo Workstation que nesse caso vai instalar um uso do gnome um pouco mais novo na edição 40 que traz um visual bem mais moderno aí para o desktop com todas as evoluções que aconteceram nos últimos anos no gnome se a sua intenção for usar o Oracle Linux como uma distro de desktop para desenvolvimento provavelmente essa vai ser a forma mais agradável de usar o sistema usa o Eland por padrão nesse modo e também é instalado usando o xfs e como sistema de arquivos padrão ao invés de btrfs ou xp4 ainda que ambos estejam disponíveis como alternativas se você quiser utilizar o desktop em si não tem muita customização é um nome bem padrão mas com o logo do Oracle Linux na sessão ali sobre e também ao lado do botão de atividades no canto superior esquerdo bem parecido com o que o Red Hat Enterprise Linux faz mesmo no modo Workstation a seleção de softwares padrão é bem enxuta com adição do aplicativo para você gerenciar sua assinatura Oracle e também para lidar com os alertas do se Linux como uma coisa um pouco diferente que a gente não vê tanto assim em outras distribuições no modo Workstation agnome software que a loja de aplicativos consegue gerir flatpacks e tem vários repositórios Oracle voltados para tarefas de desenvolvimento mais específicas que você pode ativar e desativar como você preferir no terminal você pode gerir pacotes nele utilizando o DNF como você faria no Fedora ou no Red Hat mesmo então nenhum segredo nesse sentido se você já aprendeu utilizar o centro S se você já aprendeu utilizar o Fedora você vai conseguir usar o Oracle Linux a ISO do Oracle Linux tem 9 GB bastante coisa né mas é porque vem com ela todos esses pacotes e parte dos repositórios já offline para você basicamente ativar os softwares na prática ao invés de baixar Além disso o sistema tem dois quernos um que vem a partir do próprio Red Hat Enterprise Linux mas ele também vem com o o eca ou um break a bom Enterprise Kernel desenvolvido pela própria Oracle que tem recursos focados em manter a segurança sem nunca quebrar nada geralmente ele vai ser baseado não quer no LTS nesse momento no 5.15 e é pensado para usar para qualquer ambiente que precise de muita estabilidade ou o eca é o padrão da distro mas no próprio menu de boot você pode escolher o outro se você quiser utilizar e apesar dessa robustez toda o Oracle Linux também é maleável e você encontra a versão para containers Docker dele no Docker Hub com uma imagem mantida pela própria hora que o que tem menos de 100 MB de tamanho bem econômico espaço especialmente se você for querer rodar algum banco de dados por exemplo ali o Oracle Linux também é base base do Oracle Autonomous Linux um projeto muito interessante ambicioso que eu não lembro de ter visto em algum outro lugar não sei se você já trabalhou com de repente alguma hospedagem seja Cláudio ou não ou já recebeu um e-mail de um serviço qualquer até ou talvez até de algum jogo online dizendo que os servidores estão fora do ar por um período de tempo de manutenção ali que geralmente são são horários assim pensados para atingir a menor quantidade de usuários possível e pelo menor tempo possível também manutenções de segurança né comumente eles acontecem porque é necessário intervenção humana para aplicar pets de segurança eventualmente reiniciar algum servidor ou qualquer coisa assim o que o Linux autônomo da hora que o promete é justamente um sistema que não precisa ter downtime e mais do que isso não não precisa de intervenção humana ele mesmo aplica os pets sozinho se atualiza sozinho se redimensiona sozinho no caso de você tá numa Cláudia que permite escalabilidade enfim louco né isso você consegue ver lá no teste do Oracle Cláudio que eu falei no começo do vídeo em primeira mão e provavelmente é uma solução e tanto para evitar exploits de rodei que às vezes por mais graves que sejam simplesmente não é possível parar no mesmo instante uma operação de uma empresa ou até de várias só para aplicar o pet de correção tendo que aguardar um momento mais oportuno Live pet tinha uma realidade há muito tempo existem diversas soluções do mercado mas ainda assim requer uma intervenção humana para aplicar geralmente enquanto o Linux autônomo da hora que não precisa nos últimos dias eu li muita documentação interessante sobre esse sistema da hora que tem um dia muito completo ali para quem gostaria de migrar do centro S para o do Oracle Linux e como eles basicamente são o mesmo sistema um simples script e faz a mudança no servidor que você já tá rodando se você quiser eu vou deixar vários links aqui para você saber mais sobre o Oracle Linux na descrição aqui do vídeo e fica aqui a pergunta que outros sistemas Enterprise você tem curiosidade de conhecer aqui no canal francamente eu não acho que o Oracle Linux seja a sua melhor escolha para usar no desktop assim como o Centro S ou Red Hat Enterprise Linux ou Ubuntu Server também não seriam se quisesse mantendo um sistema compatível com eles mas mais ajustado aí para as necessidades de usuário de computador doméstico o Fedora é mais negócio e nós já temos vídeo sobre ele aqui no canal se você quiser assistir agora para servidores a história é outra e o Oracle Linux é sim um belo concorrente para você colocar aí nos seus testes especialmente se você for rodar alguma outra tecnologia Oracle juntamente com ele talvez seja uma das melhores plataformas eu vejo vocês no próximo vídeo vídeo valeu e falou